Você pensa que vai precisar investir muito em materiais para criar semijóias? Deixa eu te mostrar que isso não é verdade. Eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijóias, então já me segue para receber mais dicas incríveis como essa. Sim, algumas pedras e metais podem ter um custo alto, mas existem muitas opções acessíveis que você pode usar para criar semijóias lindas e de qualidade. Por exemplo, cristais, madriperla, sementes e madeira são ótimos materiais para começar sem gastar muito. Os cristais oferecem brilho e beleza a um custo bem menor. A madriperla tem uma elegância única e é super versátil. As sementes e madeiras trazem o toque natural e são perfeitas para criar peças diferenciadas como biojóias. Usando essas alternativas, você pode criar semijóias incríveis com baixo custo e ainda obter um alto lucro. Isso porque, além de economizar nos materiais, você agrega valor com seu trabalho artesanal e criatividade. Existem, inclusive, algumas pedras naturais como os cascalhos por um valor muito baixo e que valorizam muito a sua semijóia. Então, sim, é possível criar semijóias de qualidade com baixo custo e alto lucro. Então, se você gostou desse vídeo, já me segue para receber mais conteúdos como esse. E se você já está me seguindo, compartilha com outras pessoas que querem começar uma nova atividade sem precisar investir muito.